Sejam bem-vindos ao lugar mais escuro do mobile app Fiquem à vontade, pois as cenas a seguir são perturbadoras Enfim, abra o verde e o vídeo Eu só tenho rodas, o cara pega um Aldo Sem outro Sem outro Isso aí vem do LoL Pipoca 008 Que bonito Morreu antes de ler Depois o cara vai de jeito Pior que morrer de jeito Mono tristeza, mono descendo em decepção Bora Gelado Teríamos assistido se fosse uma aurora Fica frio mais quatro amebas Atenção, o próximo trio pode redefinir o Brasil em três nomes Takamasa no muro Laira de inspirar Dois caras tomaram em moto Minatim Minata não Preda Predra Filosofalma 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 Os caras chegam num nigo Danif Olha isso aí Mentecap Hum Gizazki chique Nem precisa fazer piada Por que tu não me engancou ainda Me metaram meu caro sai Guizazalada Sem doido Olá Baxurias Glória a Deus Sim Deus Olha aí Amém mano Mano, é horrível quando o cara faz jesomote Charque de bobo Bigodinho killing Isso aqui é um duo de respeito mano Calma Calma Combi bobo Oh shit, here we go again Coveiro de pato Oxi Nem para nefar o pedro não mano Nem para nefar o pedro Nefar o pedro Grifinó NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO Se prepara para o melhor nome que você vai ver na sua vida MEGA ZORD INDIERONO Me chamo Ciclanita Eu vou ser a blu Como é que foi pra trá? NENENENGABY TATAKAI Parece que chegamos ao fim desse vídeo E se vocês gostarem o fim pode ser um novo vídeo Então fale o que você achou Entendeu? Eu me perichou Achou Então Paulinho bacana Fique com Deus Tamo junto Me segue no Insta